Nós focamos os trabalhos do ano passado e esse ano voltado à ampliação do diagnóstico. Tivemos uma equipe multidisciplinar de apoiadores, de articuladores, onde focamos nisso e também no papel dos SAIs como ordenador do cuidado no seu território. Então, assim, como perspectiva para 2016, para esse ano, é que a gente possa estar retornando a esses municípios, onde atingimos 100% dessas capacitações no estado do Rio Grande do Norte, para que a gente possa estar avaliando a eficácia e eficiência desse diagnóstico hoje na atenção básica no estado do Rio Grande do Norte. Hoje enfrentamos sérios problemas na coordenação, mas estamos sim confiantes, estaremos lá trabalhando, tentando ter realmente essa resposta do que foi feito, porque o trabalho foi intenso, foi um trabalho feito com muito amor, com muita responsabilidade, a equipe é muito comprometida, mas esperamos que possamos superar todas as dificuldades presentes para poder alcançar esse resultado que foi tão sonhado.